Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGOREX GAMES e estamos aí de volta E hoje estrago Ryzen World Já faz algum tempo que eu tenho esse jogo na Steam Ele é de crafting, estilo Minecraft Crafty, Craftverse, Rusty e afins Só que fazia tempo que eu não jogava, eu tava até... tinha... como se diz? Desinstalado, né? Tá no Ultra, aqui os gráficos O jogo não é tão pesado, funciona em qualquer PC Deve estar aí R$ 36,00 na Steam Já vi aqui que adicionaram algumas coisas novas Só que... conexão, né? Vamos pro single player Ó, tem um open for LAN Dá de jogar com um amigo e tal Slow the world, the latter world, new world Vamos, new world New world Vamos botar aqui É... GIGOREX Lantern Seed eu não mexo, né? Vamos dar uma apertada aqui pra dar uma, né? Survival, Criative Modo de sobrevivência Modo de criatividade Modo Stranding Aventura Eu vou de Survival, né? Aqui você pode cancelar o que você não quer no mundo Tipo, clica aqui, escolhe o bicho que tu não quer que apareça Aventura Vegetação Cavernas Cavernas Ouro Ores World Tape Super Flat Surreal Normal Vamos de normal Vamos botar criar um mundo aqui Lembrando aí, quem não está inscrito no canal Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Lembrando que temos aí a playlist de Criativerse com 50 vídeos A de Rust com 9, por enquanto, né? Agora vai... Tá... No momento que eu tô gravando esse vídeo Eu tô atualizando o Rust Porque saiu uma atualização de 1.2GB Que vai mudar totalmente o Rust Agora vai ser de tipos com XP, né? É... Eu vou gravar um vídeo amanhã Explicando mais ou menos Como funciona o novo modo de XP do Rust Mas... Vocês podem ver aí que o gráfico tá bem bonito Esse pasto aqui dá de tirar com a foice mais pra frente Eu acho Se eles não tiraram, né? Vamos quebrar uma árvore aqui pra ver Ó... Deram uma melhorada no... No jeito que a árvore É que podia só... Ser que nem o Rust, né? Vai clicando... Vai subindo ali a... O tanto de madeira que você tá pegando Vamos dar uma circulada Vamos dar uma circulada Shift corre É... É... Tá dando umas lagadinhas aqui As quedas de FPS Estranhamente... Malandramente... É... 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 Nossa... Mas tá monstra aquela de FPS, cara Será que é porque tá no Ultra? Uh... É... 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 Ó... Uma vaquinha lá Vamos lá dar uma olhada Uuuu... É uma berra forte dessa vaca Não vai dar de jogar assim, cara Vamos ver se dá de mexer aqui aqui, right, very right, save set, ok, save em safety, vamos voltar, é, deu uma, acho que só resetando mesmo, acho que assim dá de levar por enquanto, a vaca em 10 fps se mexendo, se eu me mexer a vaca já não se mexe mais direito, quer ver, não viu? que dá de pegar umas flores também, o ruim desses jogos assim, nossa, queda de fps vai lá embaixo, tem umas frutinhas diferentes agora, maçã, deixa eu ver mais aqui, tomate eu acho, um bode mais a frente ali, uma cabra, abóbora, um negócio de, ah, é tipo neve, né, um bodizão, vamos ver se dá de pegar, uma galinha que esconde, uma penaza, dá de pegar sem matar a bichinha, ó, já tem uma relva aqui, no, onde começa a neve, dá de ver que, dá umas travada ainda, pra carregar o, pra carregar, renderizar essas coisas, assim, quando é mais longe, né, engraçado, né, aqui tem, jurava que aquilo lá era um lobo, cara, aqui tem neve, e lá já é o deserto, tá ligado, bem, né, nossa, de uma corridinha ali, logo o fps já, baixou pra caramba, vamos aqui, se pro frio começa a diminuir a vida ali, que tá no canto inferior direito, eu vou pegando lã, cara, é porque, né, soltar o porquinho, ai, vamos ver se eles mudaram o sistema, não, não mudaram o sistema, pegar aqui, ó, já tenho bastante lã, cara, fecha aqui, clica de novo, clica, e dembari, pra não ficar ali fedendo, né, cara, vou pegar mais uma lã aqui, eu gosto de botar, eu botei agora mais pra vocês verem o normal, mas, eu gosto de jogar no super flat, que é tudo retinho, e tal, assim, morreba, assim, me agoneia, cara, agonia, ó, botaram água, cara, diga desse passagem, bem feitinho, né, usaram foto, imagem, né, só disso aqui, é que, assim, ó, tu vai criar, daí, a tábua realista, a tábua realista, daí, tu vai fazer, não fica, tem que acertar o ângulo certo, pra casinha ficar legal, que nem no, 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 no Minecraft, e tal, assim, tô fazendo até o mar, cara, me lembro que quando eu peguei esse jogo, eu fiquei correndo que nem um louco, peguei uma reta e fui, daí fui andando, 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 pra ver se achava água, porque, tava diminuindo ali o negócio de água, e nada de achar essa água, e nada de achar essa água, aí eu fui descobrindo, eu tinha um colocado ainda, tá ligado, daí eu tinha que tomar, tipo, comendo aquelas frutinhas ali, tomate, essas coisas, cara, lá no, deve ter um bicho desse bioma aqui, né, do Vigilo, ó, já achei um, ó, o seu alce, ser humaninho, não vai me avançar, né, o alce, tem uma mosca aqui, o Vanityte, dá-se uma cagada agora, será que ele me avança, se eu atacar ele, corre, corre, o cara tá, querendo nos eliminar, quase caí, ah, ficou trancado, seu bosta, mas eu vou correr, sempre uso esse truque, nossa, o vídeo vai ficar uma droga, com esse FPS caindo direto, vou andando devagarinho, quem sabe o FPS dar uma subida, me deu uma galhada ali, rapaz, galera que fala que o vídeo trava, dessa vez, vai ter razão, vai travar com razão agora, aumentou o FPS, eu não sei realmente, porque fica, travando tanto, vou diminuir mais um pouco aqui, a qualidade, vou botar no alto, save, será que melhora? vamos ver, agora deu uma estabilizada em, é, mentira, caiu para 20 de novo, e continua uma droga, o que que tem mais aqui, como diria Renato Rusk, que que bem, né gente, opa, eu quero voar, eu sou de novo, me seguindo, as opções, eu vou procurar o deserto, achei umas pedra aqui, meio louca, eu ia dizer, vou procurar o deserto, para construir a minha casa, eu não quero que esse vídeo, se prolongue muito, bom, por nada, eu até gravo mais uns 2 ou 3, só para mostrar mesmo, que de novo, veio para esse jogo, nossa, agora em compensação, está em 138 FPS, só porque eu parei, tá ligado, estou não andando, para não forçar, não pode forçar a tanga do, vamos ver o que que eu tenho, aqui no inventário, 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 eu posso fazer um shelter, né, que é para dormir, mas eu preciso de 32 stickers, lumber, madeira, stick, craft item, preciso de lumber, então eu preciso fazer o máximo de lumber, eu tenho 8 logs, craft, beleza, stick, vou fazer uns, dá 16 já, 5, vou fazer a metade, metade não, tenho 27, mas vamos deixar assim, lights, torch, para ele fazer, vou dar torch move, craft station, opa, começando nos batuques, por nada, botaram uns injo, eu não sei, inventário, botar aqui, sair do inventário, botar aqui, a mesinha, tem que segurar, ah, segura, segura com o direito, vamos ver o que dá, o leque de coisas, dá de fazer, uma pickaxe, axe, uma cycle, que é uma, para mim é uma foice de mão, rolling pin, para fazer alimento, creio eu, useful for flattening, doubt, ou, chasing away someone, from your land, caguei, eu não sei, caito, que é, foi isso, né, é um sim, eu chamo de um sim, aqui na região de santa catarina, que se chama, tem muitas regiões, que é rastel, não sei, lá para o norte, lá, o que seja, para construir, use to smooth out rock, arretar o ambiente, será? Rui, 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 uma enxadinha, Rui, use to prepare ground for cultivation, aqui onde eu estou, não vai dar de cultivar, eu acho, só se eu trazer, que nem no Minecraft, craft stations, aqui eu fiz a work bank, daí tem a block bank, que trabalha com pedras, e você deve estar pensando, porque eu fiz aqui no deserto, já, a explicação está bem mais à frente, ali, as pedrinhas, que geralmente fica nas cavernas, eu não gosto de ficar na caverna, cara, sand beach, need to craft furniture, anvil, para fazer de certo, as ferramentas de ferro, né, furnace, todo mundo sabe, para que serve uma furnace, loom, para fazer provavelmente roupas, York bank tire 2, isso aqui é novidade, para mim, a modern work bank, needed to craft advanced itens, ah, provavelmente para fazer uns itens mais punk, tipo, está para, creativerse, como loomit, vamos dizer, tá ligado, ladders, escadas, old, vou fazer uma old, signs, plaquinhas, no caso, scaffoldings, ah, uns bagulho para te subir, para fazer a construção, tá ligado, ficar construindo de boa, tipo, ah, vou fazer o segundo piso, tem que andar por fora, daí, isso aqui, legal, muita coisa nova, utilitários, relógio, compasso, balde de metal, adicionaram no rust também, balde de metal, espada, nossa, para que eu vou querer isso, isso também, bom, não se sabe dos bichos que botaram aqui, craft station aqui, nós já olhamos, miscelâneo é poster, esse do poster é legal, porque tu faz as paredes, daí tu pode botar a foto do tua, que tu baixa no teu pc, tá ligado, blueprint can be used to save construction, information or single buy-in, still right, ah, boa, eu faço uma casa, uso essa blueprint, e quando eu ir para outro lugar, eu posso, não preciso fazer do zero a casa, só uso a blueprint, deixo ali no, clico no ambiente, e vou pegando os recursos, legal, um lixerinho pequeno, um lixerinho grande, um grill para assar o bacon, um smoker, esse aqui deve ser um, churrasco família, cooking grill, eu acho que olhamos tudo, no inventário eu tenho meio pouca coisa, vou comer essa, como é que come, ah, e o add some cherries, ó, melhorou lá o líquido, ela tá ficando mais verdinha, de acordo com o meu, como eu vou comendo, e o life também, vai, come mais, fique à vontade, tá anoitecendo aqui, isso me lembra, que eu não fiz um shelter, crafting, general, fight place shelter, preciso de 32 stick, recursos, general, agora dá, inventário, tá lá já no 3, vai ficar bem camuflado pelo jeito, aqui tem umas ondulação mas vai ser aqui mesmo Minha casinha, o zzz ali é para dormir tá ligado, fazer uma fogueirinha e finalizar o vídeo no caso eu teria que fazer, será que ele pode trabalhar a madeira? a pedra? vamo ver piece of log, traduzindo seria pedaço de madeira então eu debutei ali pedaço de árvore? uma coisa assim vamo ver se ta já crafting, fireplace, stone eu já tenho, piece of log eu não tenho, eu usei tudo para fazer aquela stick lumber, ta ligado? agora vamo lembrar ai ó ta uma vaquinha lá nossa que lag cara ah devia dar de pegar a árvore inteira bicho ok ok ta anoitecendo mesmo, ó que visão bonita cara terminar o vídeo com uma visão dessa em vou até bater uma print, vai ser o thumb da minha gravação clica aperta C devia ter a opção no C para crafting né um atalho inventário vai lá pra tecla 3 agora ficou louco hein agora o bicho pega os bichos da noite ai, capaz de vim ai ó nossa fica sinistra hein cara seria legal jogar com xpepex né se ele tivesse o jogo é isso ai vou finalizando o vídeo por aqui espero que tenham gostado se gostou e não ta no canal se inscreve para não perder os próximos vídeos um grande abraço a todos valeu, falou e fui ó tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri